Música Quem passa por aqui sabe que elas são um verdadeiro cartão postal, um presente da natureza. Música Nesse aquário natural podemos entrar em um mundo submerso e nadar ao lado de mais de 30 espécies de peixes. Música O rei do rio nos presenteia com um verdadeiro desfile. O olhar e a boca cheia de dentes afiados assustam. Mesmo assim nos aproximamos bastante, afinal essa é uma experiência única e inesquecível. Música Só com uma água transparente assim é possível ver e gravar cenas como essa. O dourado, maior e mais voraz predador de água doce que conhecemos, parece nadar tranquilo em meio ao cardume de Ipiraputangas. Música Na verdade ele vai nos ensinar a pescar de verdade. Música É a lei da natureza, seleção natural. Música Não nesse dia. Por incrível que pareça, uma mordida mal calculada lá no fundo e a refeição vai embora. Música O jeito é caçar novamente e olha que não faltam opções. Música Momentos que para sempre estarão guardados na lembrança. Música Foram dias de intensas descobertas, de encontros marcantes entre a natureza e nossas lentes. Música Afinal assim deve ser o contato do homem com tanta beleza, só admirando, registrando. Música Para que no futuro e para sempre ainda possamos chamar esse lugar inesquecível de bonito. Música 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 Música